Eu queria dar uma notícia e uma informação do novo presidente da SISB, que é a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, teve aí uma nova eleição, e o Ricardo Fernandes Betim, então ele é o eleito presidente da SISB para o bienio 2023 a 2024. Vocês estão vendo a imagem enviada pela assessoria, a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a SISB elegeu, então, nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, o novo presidente, Ricardo Fernandes Betim, em assembleia de eleição para o bienio 2023-2024, e teve apenas uma chapa inscrita, e então foi eleito aí por aclamação. E aí, com muito sucesso, a gente parabeniza aí ao Ricardo por, então, agora ser o novo presidente da SISB, que é a Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos esse ano também, em Americana, a CIA com o Marcelo Fernandes, que foi eleito, no caso aqui tivemos duas chapas, já em Santa Bárbara uma única chapa, então a gente parabeniza os dois aí, novas cabeças, novas mentes, né, gerenciando aí as associações comerciais, que é tão importante, nessa nova fase que vamos viver também aí com eleições e tudo mais, né. E aí, E aí, E aí, E aí,